Olá, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Não foi por um acaso que Deus nos colocou frente a frente. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem projetos preciosos. Ele mesmo disse, você não pode imaginar os pensamentos de paz e de bem que eu tenho a seu respeito. Deus, hoje eu venho compartilhar com você uma pequena amostra do que eu vou pregar agora às sete e meia da noite. Nós estamos num mês em que tratamos das questões da confissão, aquilo que a nossa boca fala. Você sabe, o grande sábio Salomão disse que nós chegamos a estar presos, amarrados, pelo que a nossa boca fala, pelo que os nossos lábios proferem. E que nós temos que pensar que a língua pode gerar vida ou morte. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a vida que temos hoje em função daquilo que nós semeamos ao longo da vida pregressa, do nosso passado. Muitas pessoas, durante toda a sua vida, disseram, eu sou infeliz, eu sou incapaz, eu tenho complexos, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou gafanhoto, eu sou pó da terra. Chegaram ao dia de hoje com uma colheita miserável na sua vida. Mas muitas pessoas disseram e confessaram, eu sou vencedor, eu sou cabeça, eu tenho direito às promessas de Deus. E hoje, vivem colhendo abundância na sua vida. O que fazer? Com aquilo que eu confessei durante anos, e que muitas vezes me trouxe uma colheita negativa. Será que eu vou ter que continuar colhendo mal? Porque semeei mal? Não. Deus quer mudar o ritmo da sua vida e o foco da sua vida, mudando a sua forma de pensar e a sua forma de falar. Esta noite, você pode jogar uma semente para a eternidade. Você sabe, todas as vezes que alguém muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de viver. Vem aprender conosco, vem ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, vem exaltar a Deus, vem adorá-lo. Ele é digno de ser adorado. E certamente, sua vida mudará. Aquilo que eu creio, é aquilo que eu falo. Esta noite, vivendo das palavras confessadas no passado. Vamos mudar a vida. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28 DP. Agora, sete e meia da noite. Há tempo? Há tempo. Pegue o seu automóvel, o BRT, o ônibus, o trem, o carro e venha estar conosco. Venha mudar a sua vida, mudando a sua confissão. Graças e paz. Sou o apóstolo Miguel Angelo, agora por você. O meu telefone é 3017 9090. Ligue para nós. Todos os que me ligarem vão ganhar um livro gratuito. Me presenta uma cortesia nossa para a sua vida. Graças e paz.